Olá, virtuosas desse meu YouTube! Olá pra você, mulher vitoriosa e preciosa! Tudo bom, mulherada? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu venho com um videozinho diferente, né? Não vai ser um vlog, mas vai ser um vídeo bem íntimo, assim, que eu falei pra vocês no último vlog que teve, que eu iria mostrar pra vocês uma tabelinha de como eu faço, assim, como eu vou fazer, né? Pra gente... como eu posso explicar pra vocês? Pra gente introduzir, né, novos hábitos aqui em casa, não novos, mas hábitos que eu quero que a gente siga com eles, né? Então, que a gente crie novos hábitos, né? Eu já fiz isso, essa tabelinha, uma vez, deu super certo pra mim e eu quero compartilhar com vocês por quê? Porque eu acho que vai ajudar, né? Pode ajudar aí algumas de vocês a estarem introduzindo novos hábitos aí pra sua casa. Eu vou mostrar pra vocês de quais hábitos... Eu tô com a mão suja, ó, porque eu tava fazendo literalmente agora as tabelas. Tô aqui com a régua, com folha de ofício, com duas canetinhas, e eu tava fazendo a minha tabelinha, e aí eu pensei, não, eu vou gravar pras minhas virtuosas, porque eu creio que pode ajudar, né? E compartilhar coisas que podem ajudar é sempre muito bom. Afinal, pra que que estamos aqui nessa terra assim? Não é pra dividir aquilo que dá certo, né? É, que eu ia dizer pra vocês. A primeira vez que eu fiz, que eu tive contato com essa tabelinha, eu fiz pra minha leitura bíblica de todo dia, né? E deu super certo. Consigo, hoje em dia, ler a minha bíblia todos os dias. Ah, Vanessa, mas isso seria tão comum, né? Toda pessoa evangélica tem que ler a bíblia todos os dias. E não é bem assim. A gente sabe que é um hábito, às vezes, que não é fácil da gente seguir. Por quê? Porque a gente tem muitas atividades no dia, aí daqui a pouco passa o dia, chegou a noite, e a gente não conseguiu simplesmente ler a nossa bíblia. Mas isso serve pra leitura de livros. Eu quero, por exemplo, me propus a ler todos os dias um pouquinho do livro. Aí acontece alguma coisa durante o dia e a gente acaba não conseguindo fazer, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que é, como é que foi feita essa técnica, então. Ela é uma técnica, gente, que foi criada por um americano, e eu não sei o nome dele, porque eu vi, foi uma coaching, que eu escutei uma vez falando sobre isso. Mas eu sei que foi um americano que criou essa técnica, e é um americano humorista, né? E ele criou isso baseado no que ele achava que, pra ser um bom humorista, deveria se escrever piadas todos os dias. Então, pra que ele fosse um humorista de sucesso, ele deveria escrever piadas todos os dias. E o muito interessante é que daí ele disse assim, ó, então, mesmo que ele estivesse triste, mesmo que naquele dia ele não estivesse tão inspirado pra criar, pra fazer uma piada, pra criar uma piada, ele teria que criar essa piada, porque ele tinha se proposto a isso. Ele foi mais longe, ele pegou um calendário anual, e fez isso pro ano todo. É, mas eu trouxe isso pra minha realidade. Eu sei que se eu pegar um calendário pro ano todo, eu não vou cumprir. Porque me gera ansiedade de eu saber isso num todo, em muito tempo, entendeu? E eu não peguei um calendário, gente, porque eu nunca tenho um calendário em casa. Então, eu tive que fazer uns quadrinhos, e eu fiz de maneira que eu acho que vai funcionar aqui em casa. Vou mostrar pra vocês. Boa, se você ainda não é aqui do canal, eu estou entre a minha cozinha e a minha sala, tá bom? Esse é o cenário desse vídeo. Gente, eu me propus agora, quem viu também o meu último vlog, sabe, a fazer um exercício físico todos os dias, não. Mas de segunda a sexta-feira. Fazer exercício de segunda a sexta-feira. Porque eu sei que no sábado e no domingo, é mais complicado pra mim. Mesmo que possa acontecer. Mas não é o que eu me propus. Eu me propuse fazer exercício físico de segunda a sexta. Seja caminhada, ou se tiver chovendo, e eu não consegui fazer uma caminhada, eu fazer um exercício, então, em casa. Mas eu me propus trazer isso pra minha vida, por conta da saúde. Então, eu peguei uma folha de ofício, fiz os quadradinhos em preto, tá vendo? E escrevi aqui em cima, que é pra mim, né? Mamãe, exercício físico. Ó. Eu fiz os quadradinhos de... A cada cinco dias em cima. Pra me saber que cinco dias na semana, eu tenho que me exercitar. E eu já me exercitei, então... Deixa eu ver, eu comecei. Terça, quarta, quinta. Hoje é sexta. Tô gravando esse vídeo sexta. Vocês estão vendo na sexta mesmo. Então, terça, quarta, quinta. Eu já me exercitei três dias na semana. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, então, o que ele criou. Que são... Não quebra corrente. Não quebra corrente. Vou mostrar pra vocês. Vituosos. Não reparem, a minha mão suja. Então, ele diz assim, ó. Essa técnica é o seguinte, ó. Ele, né? Insinou assim, ó. Você marcar um X. Quando você concluir, né? Aquele... O que você se propôs fazer naquele dia. E como vai ter que ser naqueles dias em que você se propôs, então, você, no outro dia, marca um X de novo. Ó. E esse X, ele cria uma correntinha, tá vendo? Ele se interliga, né? Então, eu fiz... Foi terça, quarta, quinta. Eu já fiz exercícios físicos três vezes nessa semana. Ó. E o objetivo é não quebrar essa correntinha, né? Por isso que eu não coloquei sábado e domingo. Porque eu sei que ficaria mais difícil pra mim e eu não quero quebrar a corrente, né? Então, quando eu completar o meu exercício físico hoje, eu venho e vou fazer outra correntinha. Então, na minha cabeça, fica o seguinte. Na cabeça da gente, né? Ele ensina assim. Esse... Esse... Esse americano ensina assim. Que na nossa mente, a gente vai estar sempre assim, pensando. Eu não quero quebrar a corrente. Então, estando cansada, estando de bom humor, é... Independente dos meus afazeres durante o dia, eu sei que eu não posso quebrar a corrente. A minha correntinha. Então, que independente do que aconteça, eu tenho que fazer... Fazer, né? Cumprir aquilo que eu me propus pra não quebrar a corrente. E isso no nosso cérebro funciona muito bem. Eu coloquei aqui de pretinho, mas o X e o meu nome, né? O nome e o que eu me propus aqui em cima de vermelho, porque também tem uma finalidade, tá? O vermelho, ele sinaliza pro nosso cérebro atenção, tá? Então, sempre que a gente escrever algo com vermelho, pintar algo com vermelho, O nosso cérebro, ele é sinalizado como atenção. Por isso, o vermelhinho também, pra me ajudar nisso aí, né? Então, essa tabelinha é pro meu exercício físico cinco vezes na semana, tá bom? Gente, eu fiz pra minha alimentação. Tá vendo que eu fiz diferente da minha alimentação? Ó, coloquei também em vermelho, pra que eu possa ter atenção. Alimentação, mamãe, dez dias. Porque eu quero fazer dez dias sem jacada. Porque eu vou ter o aniversário do Davi ainda, a festinha dele depois. E aí, não adianta me propor algo que vai ser muito complicado pra me fazer. Então, eu vou fazer sempre de dez em dez dias, que eu acho que não fica difícil da gente cumprir. Eu já cumpri dois deles, ó, quarta e quinta, mas eu não vou botar data. Fiz dez quadradinho, então, a cada dez dias eu vou renovando essa folhinha. Ó, e eu também coloquei um baita X da alimentação. Porque, virtuosos, nesses últimos dias em que eu estava de férias e tudo mais, eu engordei três quilos. Três quilos. Então, eu preciso emagrecer esses três e os outros que eu ainda quero emagrecer, né? Então, pra isso, vamos nos focar, né? Então, tá aqui, ó. E eu não vou quebrar essa minha correntinha de jeito maneiro. Agora, virtuosas, pra vocês também que não conseguem ler a Bíblia todos os dias. Ou que querem introduzir a leitura da Bíblia. Ou a leitura de um livro, né? Pros seus filhos ou pra você mesma. Ó, eu também fiz pras meninas. Tá vendo? Ó. E as minhas que eram, fiz igualzinho, ó. E eu coloquei em cima, em vermelho, como atenção. São leitura da Bíblia, elas têm que ler um provérbio todo dia, um salmo todo dia e um capítulo da Bíblia todo dia. É como eu faço, é como o Ricardo faz, tá? Só que pra mim já não preciso dessa tabela, porque eu já fiz essa tabela uma vez. Eu já tenho por hábito ler um provérbio, um salmo e um capítulo. Aí, eu comecei com as meninas essa semana. Porque pra adolescente, pra criança, é muito difícil a gente introduzir com que eles venham ler a Bíblia todos os dias. E isso aqui vai dar super certo. Ó, eu tenho que fazer pra Yasmin também. Então, a gente começou com isso na quarta-feira. Então, quarta-feira a Kelzinha completou, quinta-feira a Kelzinha completou. E a Yasmin também, ó. Só que isso aqui, quem vai fazer vai ser elas. Eu tô só fazendo pra demonstrar pra vocês. Ó, quem vai marcar o xizinho vai ser elas. Isso aqui incentiva o jovem, a criança, a ler a Bíblia. Porque eles vão querer marcar o xizinho e não vão querer quebrar a sua correntinha. Então, você vai poder fazer e você vai ver que vai ser uma maneira divertida, dinâmica e que vai impulsionar eles na leitura da Bíblia. Ou você pode fazer isso com estudo, pra estudar todos os dias, pra ler livro todos os dias. Você pode fazer na sua área também. Você pode fazer também, gente, se você é uma pessoa muito pessimista, tem pensamentos, bastante pensamentos negativos. E você quer ser mais grata, faz uma tabelinha dessa, coloca gratidão. Coloca de segunda a domingo, como eu fiz com as meninas, porque no caso delas, elas têm que ler todos os dias. É diferente da minha proposta de dez dias. É diferente da minha proposta de exercício físico. Elas têm que fazer todos os dias, né? A gente tem que fazer todos os dias. Então, é por isso que eu coloquei de segunda a domingo. Então, se você quer ser mais grato, faz a sua tabelinha da gratidão, que funciona super bem, de segunda a domingo, independente do que aconteça naquele dia que você acordou, tropeçou, não acordou bem, não teve uma noite de sono reparadora. Não tá bem, mas você vai acordar, vai abrir a sua janela e vai ser grato, porque você não vai querer quebrar a sua corrente. Uma correntinha do bem. Então, era isso, Virtuosa, era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque vocês vão ver muito dessas tabelinhas penduradas aqui em casa, na verdade, das crianças. Eu vou colocar na lateral do guarda-roupa, simples mesmo, e a minha eu vou colocar aqui, assim, na cozinha, onde fique bem à vista da gente. Eu acho que isso aqui funciona muito, 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 porque o nosso cérebro, ele tem algumas maneiras de funcionar. E quando a gente aprende a lidar com ele, fica mais fácil, criar novos hábitos, novas maneiras da gente agir, novas condutas, né? Nunca é fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta de conforto, ele não gosta de muitas mudanças, ele gosta de se sentir confortável. Então, por isso que a gente resiste tanto na mudança. Na verdade, é sempre o nosso cérebro lutando para não mudar. Você já viu que às vezes a gente inicia a... Vamos para a alimentação? Que eu estou sofrendo juntamente com vocês nesse momento, gente. 3 quilos, senhor, vai dar tudo certo no final. Quer ver, ó? Por exemplo, com a alimentação, a gente vai começar uma dieta sempre na segunda. Ok, começamos na segunda, na segunda e terça a gente está animada, na quarta-feira surge um convite, surge alguma coisa, a gente já burla com toda a dieta e aí a gente vai retomar quando ela? Ah, não, agora eu já acabei com a dieta na quarta, agora eu fico restante todo na semana para iniciar na próxima segunda. E aí a gente nunca inicia. Então, com isso aqui a gente vai pensar, não, eu não posso quebrar correntinha, eu não posso quebrar correntinha. Então, a gente vai conseguindo, assim, aos poucos, dia a dia, colocar esse novo hábito de vida na nossa vida e isso se tornar verdadeiramente rotina, se tornar um hábito, né? Seja na alimentação como eu estou, seja no exercício físico como eu estou, seja na leitura bíblica com as meninas, com as crianças. Mas lembre-se que pode ser para qualquer outra coisa que você queira colocar como hábito na sua vida. Tá bom? Espero que sirva de ajuda aí para vocês. Ultra Mega Power, beijo. Comente aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários que novo hábito você gostaria de acrescentar na sua vida. Porque eu sei que assim a gente vai ajudando uma a outra. Quem sabe aí tem algum hábito que você gostaria de acrescentar e eu ainda não tive essa ideia e vou querer acrescentar na minha. Tá bom? Fiquem na grande paz do Senhor Jesus Cristo. Nunca, 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 nunca se esqueça que Deus ama muito vocês e eu também. Gratidão pela vida de vocês, beijo e tchau. Amo vocês, tchau, tchau.